A quarentena é essencial, mas ela também pode transmitir um vírus perigoso e até mortal. A violência doméstica, que costuma ser mascarada pelo medo ou vergonha das suas vítimas. Se você estiver sofrendo agressões ou sabe de alguém que esteja, entre em contato com os nossos serviços de proteção. Desmascare esse crime. Denuncie. Piauí. Governo do Estado. Governo do Estado.